Fala galera, aqui é o Professor e eu vim trazer pra vocês o Boletim do Mundial e a série de hoje foi justamente a equipe da Bilibili Game contra a equipe da Genji um confronto que prometia bastante e entregou grandes emoções nas primeiras duas partidas a gente viu um confronto fácil a Bilibili conseguiu abrir boas vantagens e Shum e companhia estavam conseguindo liderar o caminho e conseguindo abrir excelentes vantagens até partidas relativamente fáceis criando uma expectativa que será que a Genji estava pipocando não estava indo tão bem mas aí a gente teve um grande segredo temos uma série, a Genji acordou e vem pro Genji vitória da Genji e aí depois dessa terceira partida é que as coisas tomaram um ritmo totalmente diferente a Genji veio repaginada com um draft diferente banindo essa Renata que vinha sendo o problema dos dois primeiros jogos e aí começaram a realmente tomar os trilhos das coisas fizeram a partida mais longa do Mundial até então mas conseguiram garantir essa vitória e já pro quarto jogo também conseguiram depois de um jogo um pouco mais truncado mas com flancos excelentes e iniciações incríveis do Delight conseguiram encontrar o caminho e trouxeram pra nós o Silver Scrapes a equipe da PLG não vai conseguir se safar dessa porque a Genji está vindo lutou melhor mais uma vez acharam a Ashe que tentou se defender mas não foi possível pode tocar o Silver Scrapes porque vamos pro quinto e decisivo jogo aqui acabou meu amigo a Genji recupera de um início desastroso da série o quinto jogo já estava num clima de oba-oba a gente nem sabia quem ia ganhar mais mas a gente viu muita dificuldade no caminho pra parte das duas equipes o jogo começou um pouco mais tranquilo a equipe da Biribiri continua encontrando caminhos conseguindo fazer boas jogadas e era isso que estava trazendo a vitória pra eles boas iniciações o Shun com o Bin conseguindo criar dives conseguindo fazer rotações e esse foi o grande ponto de destaque foi justamente a proatividade mas quem conseguiu segurar tudo isso mesmo foi o Yagal que foi o nosso destaque da partida uma partida emocionante do começo ao fim a partida quase terminando depois voltando e a gente viu como terminou e a equipe da Biribiri conseguiu superar a equipe da Genji mais uma vez caiu a torre equalizador 1 a 1 e GG vitória Biribiri e galera é isso esse é o boletim do Mundial e lembrando vocês amanhã 5 horas da manhã teremos mais uma série incrível que é a equipe da JDG contra a equipe da KT e eu espero vocês lá e aí e aí e aí